Cara, a minha dúvida é a seguinte, como que um pivô me consegue fazer 3 pontos num jogo de estreia de NBA? Resumão! Bora começar esse resumão falando do jogo de estreia. Los Angeles Lakers contra Los Angeles Clippers. Bom, o Clippers ganhou do Lakers por 112x102 numa atuação fantástica de Kawhi Leonard, onde ele anotou 30 pontos. Mas foi um jogão coletivo, o time do Clippers jogou demais, defendeu muito, deu a vida em cada bola. Low Williams, como sempre, sendo um dos destaques vindo do banco, fazendo 21 pontos. Montrezl Hyrell também fazendo 17 pontos, pegando 7 rebotes. Então foi um jogo do Clippers muito bom, muito sólido, o que é o que a gente espera desse time do Clippers. Agora falando um pouco do Lakers, o LeBron decepcionou, porque a gente sempre espera mais o LeBron. Ele terminou o jogo com 18 pontos, 8 assistências e 9 rebotes, jogando de armador, que agora vai ser essa nova função dele. Foi um jogo ok, mas a gente nunca espera o ok de LeBron James, a gente sempre espera o máximo. Um destaque interessante do Lakers é o Danny Green, que fez 28 pontos, fez uma atuação muito boa, algo fora do comum. Também teve o Anthony Davis fazendo 25 pontos, pegando 10 rebotes, mas isso já é algo que a gente espera do Anthony Davis, né galera? New Orleans Pelicans contra Toronto Raptors. Bom, um jogaço onde teve de tudo, teve overtime, bolas decisivas no final, então foi um jogaço. O Pelicans jogou sem Zion Williamson, que já machucou. Isso é um problema, claro que não vai ficar tanto tempo fora, mas a gente já vê que é um cara que é propício à lesão. Isso é complicado, né galera? Mas a experiência do Toronto valeu muito no final. O time jogou muito bem, Cauê-Laurie fez um excelente overtime, Fred Van Liet e Pascal Siakam liderando a equipe de Toronto, fizeram excelentes jogos, Siakam terminou o jogo com 34 pontos, Van Liet com 34 também e o Cauê-Laurie com 22. Só os três combinaram para 90 pontos, é algo fora do comum, jogaram muito. E o Pelicans foi bem, um dos destaques do Pelicans, a gente pode colocar o Brandon Ingram que fez 22 pontos. Foi um bom jogo do Ingram, o banco do Pelicans vai ser um problema, é um banco muito fraco, não contribui tanto. Mas foi um excelente jogo, para mim o melhor jogo desse, juntamente com o jogo de Minnesota contra Brooklyn Mets, que a gente vai falar lá na frente. Philadelphia 76ers contra Boston Celtics. Um dos jogos que eu mais estava esperando para assistir, é sempre legal ver Sixers contra Celtics, foi um jogo muito físico do Sixers, onde o Sixers ganhou de 107 a 93, um jogaço. O Sixers dominou o Garrafão, porque o Ennis Kanter, todo mundo sabe, é um cara que não defende nada no Garrafão, um cara muito fraco, defensivo, só que um cara que ofensivamente ele contribui um pouco, não muito, mas ele ajuda. Ben Simmons fez um jogo fantástico, jogou demais, fez 24 pontos, 9 assistências, 8 rebotes, excelente jogo. Tobias Harris começou muito fraco, só que ele cresceu muito no segundo tempo, onde ele conseguiu um double-double, 15 pontos e 15 rebotes. Embiid também, com double-double, 15 pontos, 13 rebotes, então foi um jogo bacana do Sixers. Um pouco abaixo do que eu esperava, a gente vê que o perímetro do Sixers é algo que vai ter que ser bem trabalhado, ou o Hofford também, ainda um pouco fora de ritmo, mas vai pegando com o tempo. Em relação ao Celtics, um jogo muito abaixo, esperava muito mais do Celtics, o Kemba Walker jogou muito mal, não conseguiu mostrar seu basquete. Quanto positivo, o Gordon Hayward parece que voltou bem, fez 25 pontos, fez um ótimo jogo. Parece que ele não está tão mais preocupado com a parte física, é um cara que tem tudo para voltar aos tempos de Jazz, jogar muito bem. E o Jason Tatum, que também começou o jogo muito mal, só que no terceiro quarto também deu uma recuperada, terminou com 21 pontos e 10 rebotes, então... Não é nada desesperador para o Celtics, mas tem que abrir o olho, talvez deixar o Carson Edwards jogar um pouco mais, porque é um cara que pode mudar um jogo, eu sempre vou bater nessa tecla do Carson Edwards, porque eu sou fã demais desse moleque, já tenho um crush nele. Brooklyn Nets contra Minnesota Timberwolves. Um outro jogaço dessa primeira parte da volta do NBA, onde Cary Irving estreou fazendo 50 fucking pontos. O que a gente pode falar desse cara, sempre ilude a gente, o rei da ilusão, o Cary Irving. Só que o Brooklyn Nets acabou perdendo para o Wolves, onde o Carl Anthony Towns jogou um absurdo, jantou o garrafão do Brooklyn e fez uma partida fantástica, o menino Carlos Antônio Cidades, né? Tão conhecido. Vamos agora dar uma passada por cima dos outros jogos que tivemos. O nosso amado Dallas, né, ganhou do Washington de 108 a 100, onde tivemos uma excelente, eu disse excelente atuação de Luka Dontich, fazendo 34 pontos, jogando muito. Luka, aleluca. E também uma atuação incrível de Christoph Spurzingis, que fez 23 pontos, então essa duplinha promete demais, demais mesmo. San Antonio Spurs ganhou do New York Knicks de 120 a 111. Um destaque bacana desse jogo foi a estreia de RJ Barrett, onde ele fez 21 pontos, mostrou muito potencial. O Julius Randle também jogou muito bem, fez uma excelente partida, só que o Spurs jogou muito. O Mark Zalbert dominou e uma excelente partida do nosso querido. Hornets ganhou de 126 a 125 do Chicago Bulls, um jogo muito bom também, onde temos dois destaques, um de cada equipe. E pela parte do Charlotte, temos PJ Washington, um novato, que estreou fazendo 27 pontos, uma excelente estreia. E também tivemos, do lado do Bulls, o Larry Markkinen, fazendo 35 pontos e pegando 17 rebotes. Fez uma partida fantástica. Esse europeu maravilhoso que está conquistando os nossos corações. Orlando Magic ganhou de 94 a 85 do Cleveland Cavaliers. Miami Heat ganhou de 120 a 101 do Memphis Grizzlies. Pistons ganhou de 119 a 110 do Cleveland Cavaliers. Um destaque para a atuação do Derrick Rose, que fez 18 pontos, pegou e deu 9 assistências. Uma excelente partida do Drew Rose. E André Drummond, que teve 32 pontos e 23 rebotes. Jogou demais. Denver Nuggets ganhou de 108 a 100 do Portland Trail Blazers. O destaque desse jogo, por incrível que pareça, não veio do Denver, veio do Portland. Menino Damian Lillard meteu 32 pontos, jogou muito. E o Jokic fez 20 pontos, pegou 13 rebotes, algo que já virou normal para o Joker. Mas foi um excelente jogo também, e uma série que foi muito interessante de se ver na temporada passada nos playoffs. E que se repetiu tendo um jogo fantástico, decidido também nas últimas bolas. Não foi um jogo fácil para o Denver não. A zebra, para mim, foi o Phoenix Suns ganhar de 124 a 95 do Sacramento Kings, que vinha numa crescente muito bacana. Devin Booker fez 22 pontos, deu 10 assistências. Então, essa, para mim, foi a zebraça desses primeiros jogos da NBA, sem dúvida alguma. E Utah Jazz ganhou do Oklahoma City Thunder de 100 a 95. Não quero nem ficar falando muito desse jogo, para mim não estressar, né? Não estou com paciência, não. O Donovan Mitchell fez 32 pontos, jogou muito. Parabéns ao Utah Jazz, que ganhou do Thunder. Bora, então, para as recomendações. Vou recomendar dois jogos para vocês assistirem. Para mim, serão dois dos melhores jogos dessa primeira rodada do NBA. onde hoje teremos Houston e Bucks, teremos também Warriors e Clippers. Então, fique ligado nesses jogos para vocês não perderem, porque serão jogos fantásticos. Galera, se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, me siga no Twitter. Está aqui meu Twitter, ó, aparecendo aqui. Me segue lá para a gente ter uma interação maior. Então, é isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, o que vocês acharam desses primeiros jogos da NBA. O que você achou do Lakers. Estou curioso para saber o que vocês estão achando do Lakers. Decepcionou, não decepcionou, me conta aí. Então, é isso. Um abraço, um beijo e... Boa NBA para vocês, galera. Até mais. Boa NBA para vocês.